Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Uma dica que é uma dúvida muito comum. Muitas vezes eu uso a função subtotal e fico com aquela. Como que eu coloco uma condição para fazer o cálculo do subtotal? Não dá. Opa, não dá? Dá sim, eu vou mostrar para você uma dica, uma sacada de Excel que vai te ajudar a aplicar, por exemplo, soma Cs com subtotal. Vamos entender isso melhor? Planilha na tela! Bom pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês de um assunto muito bacana. A função subtotal, ela permite você trabalhar com 11 funções de cálculo. Entretanto, essas 11 funções são 11 funções para calcular. Elas não são funções condicionais, como soma Cs, média Cs, conte Cs e outras. E aí você fica pensando, puxa, como que eu aplico isso na minha tabela? Não dá, né? Você vai aprender que dá. Vamos lá, vamos pegar a planilha 1 aqui para entender de modo bem prático. Vamos ter uma tabela bem simples nesse primeiro instante para você entender como que funciona. Então, aqui a gente tem uma tabela, tá? Essa aqui é uma área de tabela, design da tabela, tabela 1, bonitinho. Então, quer dizer, montei a tabela, fui lá, página inicial, formatei como tabela, tá bom? E aí, logo em seguida, a gente aplicou aqui o design da tabela, né? Uma segmentação de dados utilizando o turno, ok? E aqui está o total geral. Esse total geral é o total visível. Olha lá, 1100. Se você colocar aqui, ó, um filtro manhã, ó, 300 com 100, 400. Se eu clicar na noite, 200. Se eu clicar no T, 500. Então, ele faz o cálculo, tá? Então, aqui como que você faria o cálculo? Igual, subtotal, abre parênteses, vamos utilizar a operação 109, ponto e vírgula. Vou clicar no 100 e puxar até o outro 100, que seria a tabela 1, coluna produção, tá? Ao dar o Enter, ok? Mas quando eu clico no elemento de filtro, ele faz o cálculo, tá? Olha só. Bom, professor, entendi. Mas e esse aí do lado? Aqui do lado que entra agora esse pequeno detalhe. Esse pequeno detalhe utiliza uma coluna auxiliar, ok? Para dizer quais linhas estão visíveis e retornar. V para visível ou O como oculto. Infelizmente, a gente não vê o O como oculto, mas a gente consegue calcular, tá bom? Depois eu mostro, ok? Mas o que é interessante aqui? Aqui tem o uso da função C, ó. Que vai retornar essa informação para a gente e permitir eu aplicar aqui o cálculo. Vamos, então, entender isso melhor? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, ó. Então, primeira sacada, ó. Você vai fazer igual C. Subtotal. Operação 109. Ok, ó. E aí você vai pegar aqui o valor de referência, tá? Esse valor aqui da produção. Ok, ó. Ponto e vírgula. Então, eu quero colocar V para visível e depois eu quero colocar aqui, ó, o O para oculto, tá? Ao dar o Enter, você vai verificar que ele vai passar a forma para todas e você vai ter que os valores visíveis, ok? Aí o que acontece? Aqui, pessoal, olha só. Eu fiz uma validação de dados, tá? Onde eu clico no A e onde eu clico no B. Olha só. Então, A, ó, no geralzão, tá dando 400 aqui, né, ó. Se você pegar aqui, ó, A, ó, são esses valores aqui. Porque eu filtrei. Se eu pegar o B, ó, vai dar, ó, 700. Ô, professor, beleza. Mas quando eu clico no turno da manhã, reparou que, ó, tá o V. Mas ele pegou o 300. Ele ignorou esse 100. Isso aqui faz parte do total geral. O total da unidade tá aqui. E qual que foi a fórmula aplicada aqui dentro? Soma C. Caramba, professor, isso mesmo. Então, eu consigo aplicar um soma C para analisar uma tabela que foi filtrada, somando somente aqueles valores filtrados? Consegue. E aqui eu fiz essa brincadeira utilizando a unidade para colocar mais uma condição ainda para esse processo de filtragem. Tudo bem? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer já já. Porque antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. Clica no link que está no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, www.cursodexonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é o canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. Por quê? Porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, está visitando o site agora? Faz a perguntinha. Tem cupom hoje. Quem sabe tem um cupom, uma oferta exclusiva para você que está assistindo esse vídeo. Agora, vamos retomar. Bom, pessoal, eu vou pegar a planilha 2, para retomar, por causa que ela segue a mesma linha. Entretanto, eu coloquei valores a mais aqui. Lembra que eu falei para você do O? O O está avaliando a produção para ver se tem valor. Se não tem, é O. Então, se eu fizesse o soma C, o soma C só vai analisar aqui. Então, quando você oculta, escolhe, é que não tem valor aqui. Agora, se eu jogar um valor aqui, vamos colocar aqui. 500, 500, 500. Caramba, professor. Entendeu agora? Beleza. Aqui você já sacou, né? O uso da função subtotal. Você pode ter pintado aquela dúvida. Professor, por que o senhor te usou a operação 109 e não a 9? A operação 109, ela ignora, tá? Linhas ocultas, tá? Olha lá. E aí, eu vou pegar aqui, ó, toda a nossa coluna, né, ó, da produção como referência. Então, quer dizer, quando eu clico aqui, ele automaticamente, ó, vai verificar as informações com base no elemento de filtro que a gente está fazendo no total geral. Tá bom? Vamos limpar. Pronto, limpinho. Aqui ao lado, você pode fazer uma validação de dados. Essa validação de dados aqui, ó, em dados, validação de dados, você vai utilizar a opção lista. E aí, eu vou colocar aqui, A, B, C e agora tem a D. Tá bom? Vou dar OK. Prontinho. Então, quer dizer, eu tenho agora aqui, ó, mais um critério, tá? Agora aqui, que a gente vai fazer o pulo do gato, tá? Então, olha lá. Igual soma Cs, ok? Nesse soma C, qual que é o intervalo de soma? Produção, professor. Beleza. Qual que é o nosso primeiro critério? Vou analisar, ó, o status. O status tem que ser visível. Então, entre aspas, letra V. Ponto e vírgula. O que que eu quero agora? Ah, professor, eu quero também analisar a unidade. Então, vou pegar aqui a coluna da unidade, ó. Ponto e vírgula e passar a unidade, que vai fazer essa filtragem dessa informação. Então, eu vou dar o Enter, ó. 1500 é no D. Ok? Se você pegar aqui, ó, 500, 500. Beleza. Tudo bem? Mas se eu aplicar o filtro? Já temos valores diferentes, professor. Isso mesmo. Temos valores diferentes. Quais são os valores? O total geral do turno da manhã, entre todas as unidades? 1200. Então, esses quatro valores aqui, ó. Se eu selecionar, você vai verificar lá embaixo na soma que deu 1200. 1200, tá? Agora, conforme eu clico aqui, ó, no N, nos turnos, ó, a gente tem o subtotal sendo inferido por N. Mas o soma C, soma C, perdão. O soma C está analisa agora aqui do lado. Desse 1200, eu quero saber, por exemplo, da unidade A. 100. Da unidade B, 300. Da unidade C, ó lá, 300. Quem mais? Da unidade D, 500. Vamos clicar no T? Olha só, ó. Trouxe do T, trouxe do N. E automaticamente aqui, faz a análise que a gente está a trabalhar. Olha que bacana. Legal, né? Então, é possível? É possível. Entretanto, você vai ter que ter essa coluna que vai servir como um auxílio para fazer essa identificação. Se a linha está oculta ou se a linha está preenchida, visível, tá? Então, aqui, ó, se eu colocasse a letra O, olha só, deu zero. Vamos lá, ó. Turno da manhã. Deu 600, sim. São as outras linhas, são os outros resultados. Eu não consigo visualizar aqui porque está oculto, mas, na verdade, a função C que foi aplicada naquele início, ela retornou como O e como está oculta, não mostra, mas existe o valor naquela célula. Então, está dando 600 para valores ocultos. Olha só. Vou limpar, ó. Prontinho. Então, esse é o detalhe, né, ó, desta coluna de status, como que ela funciona aqui dentro da aplicação do uso da função do subtotal. Então, às vezes, quando você quiser criar, né, funções condicionais que vão trabalhar com subtotal, ou melhor, funções condicionais com tabelas filtradas, você vai precisar fazer o uso do subtotal até da função C, para criar uma solução como essa, que vai tornar possível o cálculo de uma tabela filtrada de modo condicional. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, vou, mas deixa o convite, quer aprender Excel com a gente, já sabe, clica no link, fica só no primeiro comentário, ou na descrição do vídeo, e venha aprender Excel de verdade. Fico por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada, e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram.